E servidores da saúde de Aracaju vão paralisar as atividades por 24 horas na próxima quarta-feira. Eles cobram do município uma resposta sobre o reajuste dos salários. Segundo a presidente do sindicato dos enfermeiros de Sergipe, Shirley Morales, o indicativo de greve foi aprovado em assembleia. Na próxima quarta-feira, apenas 30% dos profissionais de saúde vão trabalhar nas unidades. Nenhum atendimento estará ocorrendo. Provavelmente ficará focado o serviço à manutenção no serviço de urgência para que não haja prejuízo de assistência à população. Ainda segundo a presidente do sindicato dos enfermeiros, na próxima terça-feira, dia antes da greve, a categoria fará um ato na porta da prefeitura. Por conta dessa insatisfação dos trabalhadores que já vêm sofrendo com atrasos salariais recorrentes desde o ano passado, então o pessoal não teve outra opção a não ser entrar num movimento de greve. Por telefone, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Aracaju informou que já recebeu a pauta dos servidores da saúde e que está analisando, já que envolve Secretaria da Saúde, da Fazenda, governo e planejamento.